Família tão partindo, olha a meca, olha a meca, esquece, esquece. Bora, bora. Olha a mecazinha. Vamos ao pescoço. O que que você arrumou? Ô viado, travamos o pescoço, rapaziada. Vamos a gente falar o que que você tava fazendo. Cheguei do almoço hoje, bagulho doendo, viado. Ô, dia, passa ali na frente do meu carro ali, rapidinho. Você tava comendo chouriço? No almoço? Vamos embora. Pra cá, pra cá, pra cá, direito. O que aconteceu? O que você ia pegar, Filipinho? Ai, cara, que flash force da boa, rapaziada. Aqui, aqui, aqui. Calda ele aqui, calda ele aqui. O que aconteceu hoje? Filmar, né, rapaziada? Vamos trocar ideia aqui, tamo indo pra Miami. Conspiration. Teoria da conspiração aí, ó. Vazou os e-mails do cara, como que é o nome do cara? Doutor Fauci, comandante aqui do Health aqui dos Estados Unidos. Não, primeiro fala o porquê que a gente tá falando sobre isso. Falando do vírus e tal. Ah, tô falando demais do vírus aí, né? Tal do vírus do... Da galinha. Vírus do pardal. É, da galinha. Do pardal. Que mata em dois, três dias, velho. É, sempre assim. Mata em dois, três dias lá em outro país. Aí, quando chega aqui, não mata nem gato. Vai então. Corona. Corona matou muita gente. Eu sei, entendo. Mas é igual gripe também. Mas sempre matou muita gente. Todo ano morre. Muita gente fala de gripe, hein. Normal, hein. Mas vai tomar vacina? Eu não. Vai tomar, Fupinha? Ah, mano. Não sei, mano. Eu acho que... Eu tenho medo de tomar essa porra, velho. Muita gente que eu conheço tomou essa porra. Ficou, mano. Tipo assim, meu pai mesmo. Meu pai mesmo. Ele já fica... Não tá... Depois que ele tomou a vacina, ele fica meio... Muito mais indisposto do que ele era antes, tá ligado? Uhum. Muito mais indisposto, velho. Ele toma vitamina pra caralho e tudo e tal. Sempre tomou. Cara saudável. Foi ele tomar a vacina que ele começou a ficar desse jeito, tá ligado? Uhum. A minha amiga, ela tomou a vacina e começou a criar uns negócios no pulmão dela, mano. Uns negócios pretos no pulmão dela, tá ligado? Ah. É a minha dificuldade de esperar. A mina do Gui, mano. Ah. Rafa. Rafa, é. E tipo assim, muita gente... E eu tenho asma, mano. Então tipo assim, eu tenho medo de tomar essa porra. Nossa, viado. Cê é doido, é? Eu tenho medo de tomar essa porra, tá ligado? E eu me fudei, mano. Então... E ao mesmo tempo eu tenho medo de não tomar e pegar essa porra. Mas como eu já peguei duas vezes já, eu fico meio que em cima do muro. Ah, você horticópolis é forte, acho. É, eu fico em cima do muro, tá ligado? Mas não sei. Você pegou duas vezes? Peguei. Você fez teste, deu duas vezes? Deu, mano. Todos os testes estavam errados. Ah, não sei então. Que quem pega a corona, não pega de novo. Ah, mano. É porque tipo assim, o Felpinha, sabe quando tava o pico da pandemia? O filho da mãe ficava vindo babá de clandestino, tá ligado? Mas assim, tipo assim, você pode pegar de novo, mas você já tá com a maioridade alta, tá ligado? Sim. A segunda vez não vai ser tão forte quanto a primeira. Eu falo que a próxima vez que você pega é pior ainda, mano. Pior? É. Falo que é três vezes pior. É por isso que eu fico em cima do muro, tá ligado? Essa porra é dengue, essa porra? Eu vou enrolar o máximo. É o dengue, só pode ter três vezes. Ah, mano, sei lá. Eu vou enrolar o máximo que der pra tomar, mano. Foda-se. Foda-se, é. Ô, Joyce, se você for tomar vacina, você prefere gotinha na boca ou picada na bunda? Ah, rapaz. Tão chegando. Tão chegando. Tão chegando. Ei, parceria de Suprinha? Ei, família. Suprinha? Curte o Supra? Lógico, lógico. Supra. Vai ser meu caso. Acabamos de chegar, pega a visão do estádio de longe. Só nave. Ferrari, Rolls Royce SUV lá. Porsche. Ah, tudo é nave pra nós que vem do Brasa, né? Mustang, Dodge. Tudo, pra nós tudo é nave, né? Tá doido? Maluco. Pá, pega o brabo. Olha essa vista. Tem que sair a vista, hein? Esquece. Esquece. Peraí, família. Lançar uma dessa? Nossa Senhora. Eu ia subir em todas as guias, mano. Certeza. Olha. Tamanho, velho. Ah, pô. Eu queria uma dessa aí, velho. Porra. Eu tô doido pra pegar uma truck, velho. É mesmo? Tô doido pra pegar uma truck, velho. Doido. Por que será? Acho que é porque o meu carro é muito baixo, tá ligado? Eu já não aguento mais. Eu quero um carro alto agora, velho. Pegar uma dessa e socar no chão, mano. Tem umas rotonas. F? Aqui, ó. Pegar uma dessa aqui, ó. Aro 22, 24. Caralho. É, a outra vez que eu vim aqui não tinha telespecto nessa porra, não. É porra aí. Esse aqui é o brabo. Esse aqui é o mestre dos magos, família. Eu não subo nessa porra mesmo. Olha, família. Que lindo, mano. Caramba. Primeira vez vim aqui, mano. Nesse estádio. Doido. Comenta aí quem vai ganhar a luta. Comenta aí, comenta aí. Rapaziada, é só nave, mano. É só nave. Miami, né, mano? Cormete do novo. C8. Olha o Malango lá. Mauros aqui. Puta que pariu, mano. Só nave enviado. Logo menos é nóis, hein. Pulando. Chegando aqui como? Desse jeito. Pesado. Nossa. Vamos dar uma volta aqui. Olha que lindo, mano. Qual a chance, Felpinha? Duas Lambo. Qual a chance, Felpinha? Certeza, amigo. Qual que é a chance do que aconteceu, velho? Tá vendo? Nossa. Da mesma cor. Uma aqui e a outra lá, ó. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho. Nossa, que linda, viado. Olha o Corvettão. Mano, olha essa. Olha o Diário. Olha o Diário. Olha o Diário. Nossa, mais baixo que o Z. Muito baixo. Mais baixo que o Z. Olha só aqui, mano. Olha o outro ali, ó. Caralho. Se você chega aqui tem outro, uau. Só que essa aqui não é conversível, não. Nossa, parece que é carmite isso aqui, velho. Olha essa Ferrari. Esse aqui é a Ferrari das novas. Lambo. Ferrari, tem um símbolo aqui Mas eu não sei o modelo, mano Não sei Por isso que mandou nós estacionar com a Mercedes Do lado da rua Porque aqui é só Olha Ferrari, mais Ferrari lá Mais Lamborghini lá Você tá louco, filho Meu filho, vem pra cá Não se perde do pai Nossa Nossa, essa aqui é patrão Família, como é que tá aqui, filho? Esquece Deixa o like Segue a rapaziada aí, ó Nos comentários Tamo junto Tamo subindo aqui, ó Pega, não sei nem onde nós tá Mas o baluque é muito louco Pega lá a visão Olha a outra, ela tá mais rápida que nós O que é que fica? O que é? Sua senhora Você tá com a estádio também? Esse estádio aqui é maior que a minha cidade lá É muito grande aqui, mano Um dia demais, mano Eu vim pra comer Olha, olha, olha Tinha aqui na borda Para a fortuna, não para a fama Olha, olha Olha, o baluque Certo, baluque, bluque Olha, 8, B, C Qual é agora? Chate No middle Não Esse é esse Esse é como você ganha Ah, não, não, não Tem que, tem que, tem que Tem que, tem que Olha, os caras de aqui é da Calatinoide Olha que bonito Bora, bora, bora Não tem como ganhar não, viado Bora, filha Não, você tem que mostrar o seu emprego Não, não, não O que? Você tem que mostrar o seu dinheiro Para você jogar com ele Vamos, bora Vamos, Gia, vamos, Gia Vamos, Gia Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Eu só tenho meu carro Você só tem o carro? Ok Vamos, bora Vamos, vamos, vamos Vamos, bora Vamos, bora Rapaziada Se eu pegar alguém olhando no telão Vocês vão ver Tem que olhar para o link Se eu olhar para o telão Era melhor ter ficado em casa Isso aqui é muito grande, velho Rapaziada, estamos chegando aqui no meu show, tá ligado? Olha isso aqui Olha isso aqui Nossa senhora, olha isso, mano Rapaziada, achamos nosso lugar Olha isso Visão de águia, né, Felpinha? Visão de águia Visão de águia, rapaziada Celo Esquece Pô, até cansou, mano Celo Nossa, também Não, não, foi Não sei que não sei, mas não é Tá cansou Subi até aqui, velho Tchau Ai, família Os caras cantando o hino nacional Você canta, viu? Canta, é, Sam Todo mundo levantado Todo mundo de pé Onde é bravo demais Que sensação ver o vídeo tá aqui, velho Muito foda tá aqui, mano Muito foda tá aqui, mano O cara tá ali, mano Já tá ali, viagem Viagem, jogou pau tá ali, mano Família, show do Meagles Do nada, o Meagles tá abrindo o show A entrada do Premier Weather Que da hora, mano Do nada, mano Do nada o Meagles cantando A câmera não vai pegar, mas os caras tá aqui, ó Bem ali, bem ali Os caras tá ali, ó Ó o bravo, ó o bravo Que louco, mano É tão vivo aqui, mano Tá aqui ficando Tá cantando com eles, já Olha isso O que é que é esse cara? Olha Caralho 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 Imagina o psicológico, mano Então Isso aí é louco Será que tem grana suficiente pra pagar pra ele ganhar? Não, meu irmão Se você sabe que esse tipo de sabedrinha ganha o seu último ano é só de 10 milhão Não, não, não 100 milhão A 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 Rapaziada, os caras estão lutando na nossa frente, mano, caralho, que aranhas. A gente não grava um nocaute? Caralho. A rapaziada acabou, alguém ganhou? Ninguém ganhou? Ninguém nocauteou? Ninguém ganhou? Eu ganhei. Go Jay, go Jay, que bravo. Ele disse, eu fui no distrito, o Money Manweather ganhou 20 milhões de dólares. Oh, bem carinho. O que é isso? É, é, é. O que é isso? O que é isso? O que é esse, para 먹을 a primeira? E aí, rapaziada, já era? Olha, pega essa visão, filho Pega, pega Rapaziada Rapaziada, nossa ingressa foi 150 dólares 150, não foi caro Tá ligado? Imagina quem pagou 10 mil, 20 mil lá embaixo Você é louco Lá embaixo tava 20 mil Na festa Caralho, o que você fez aí, ninja? Fala aí a experiência de vocês, o que vocês acharam? O que você achou? Mano, a experiência de vir aqui E tal, é diferente, achei muito da hora Mas a luta deixou a desejar Sinceramente Ou seja, prefiro assistir Kimball Slice no YouTube O Kimball Zika Quero lutar na rua Kimball Zika do Zika Embora eu queria lutar na rua Sem luva Eu curti a experiência, foda Uma honra assistir, ó Ó Uma honra ter sido o Final Weather Muito bom Migos, mano Migos, porra A dança do eu vou embora mais cedo hoje O Jake Paul tava aí O Jake Paul tava aí, a galera toda tava aí Foda, deixa eu ver se inscreve aí Pega essa nave e a família Você é louco, esquece Ela mandou até um joinha Tamo junto ali Ó Ó Algo menos é tu, hein mano Algo menos é tu Olha os amigos Nossa Logo é nóis, filho Logo é nóis, Jean Logo é nóis nessa forra, filho Logo é nóis, aí ó Grave aí, Felpinha Pega Nice, Mercedes Diga pra o Brasil Manitinho Manitinho Yeah Super Nice Thank you, Mercedes Tá ouvindo? Oi família, olha o Supra aqui ó Oi Felpinha Bravo Aqui ó Esquece Doido Doido, hein Doido demais, mano Portezinha, outra porte do lado Mano, isso aqui pra nós Eu vejo isso aqui, mano Eu fico inspirado, mano Eu fico inspirado, mano Eu fico inspirado Porque eu quero ter essa porra Hã? Caralho, o cara vai deixar ele acelerar, mano Ah não, eu achei que não ia deixar É? Rapaziada, eu vejo isso aqui, ó Eu fico inspirado Fico inspirado, porque eu quero ter, mano Eu sei que eu vou ter Caralho, vai deixar ele acelerar, meu Deixa ele acelerar Eu sei que eu vou ter Ah não, eu também quero, mano Hã? Ih, ih, ih Ah, não vai deixar, não vai deixar Ah, não vai deixar Ah, não vai deixar O cara pega e sai vazado, meu tio Aí, família, pega Traba Comida com o meu tênis, hein Moleque, não vão, mano Não vão, filho O cara falou que deve ser youtuber, moleque Ei, tudo bem? Ih Pega Mano, o Corvetão do Novo tá muito foda Corvetão do Novo tá muito foda Corvetão do Novo tá muito foda Pô, não era amigo dos dois caras de lamba, mano Foi cagada mesmo também É? É, porque o outro já vazou já Caramba Se fosse amigo, nem ter vazado O Jean, o Jean não é um cargai Você não é um cargai Não é um cargai como nós, mano Não é ficar louco, pai Não é ficar louco de ver as naves Você tem que ter mente de milionário Olha Esquece 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 Logo menos é nóis Combina com o meu tênis, hein Claro que tem, filho Claro que tem, filho Tem mais da hora, hein Tem andando na 12.021 Manovas Olha pro Bill Gates Ele usa a mesma roupa todo dia Para, isso aí é mídia, pai Isso é mídia Para, para, para Olha lá o cara da Apple Para, para Eu só usava a mesma calça e a camisinha preta Todo dia Para com essa porra Para com essa porra Para com essa porra Todo dia Da hora, hein Da hora, Douradona também Mas é o que? BMW 8 Estádiozão Salve família Outro dia aqui, mano Meu pescoço já tá melhorando um pouco Travou meu pescoço, vai sair louco Rapaziada, deixa seu like Se inscreve no canal Segue o G aí Segue o Felcunha Que são brabo Vocês vão ver muito eles aqui no canal Tamo junto Comenta o que vocês acharam E comenta o que vocês querem ver no canal também E não esquece de se inscrever no canal do PodCred Podcast Tamo junto